Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês todas as skins que estão confirmadas para chegar no League of Legends e vou dar alguns palpites das novas skins que podem chegar amanhã no PBE e que eu vou mostrar aqui mesmo no canal. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo para me ajudar bastante com o alcance na plataforma do YouTube. E bora brincar aqui de bola de cristal, vamos dar alguns palpites das novas skins que devem chegar amanhã no PBE. A primeira coisa a comentar com vocês é o cronograma de pets do League of Legends, o pet 11.5 vai chegar no PBE dia 17 de 2 na quarta-feira amanhã. Nesse pet vai chegar novas skins, o 11.4 do League of Legends vai chegar no servidor oficial, é esse pet que vai ter aqueles nerfs lá na Samira que praticamente acabou com a campeã, vai chegar no dia 18 de 2 na quinta-feira, nesse pet no servidor oficial que vai chegar na quinta não vai chegar novas skins. No dia 2 do 3 na terça-feira vai chegar o 11.6 no PBE e no 11.5 no servidor oficial vai chegar no dia 3 do 3 na quarta-feira. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que as novas skins que vocês vão ver aqui no canal amanhã vai chegar aqui no PBE, nesse 11.5 nesse dia 17, e só vai chegar no servidor oficial brasileiro mais ou menos aqui por essa data do dia 3 de março. Só que na prática vai ser 4 de março porque eles atualizam o pet na quarta-feira e as novas skins eles só colocam no dia 4. Então vai chegar novas skins amanhã e essas novas skins vão chegar no servidor oficial pra gente usar elas apenas no dia 4 de março. O pet 11.7 no PBE vai chegar no dia 16 do 3 e o pet 11.6 vai chegar no servidor oficial no dia 17 do 3. Tá aqui o cronograma de pets do League of Legends, o servidor oficial do LOLzinho é esse que você joga e o PBE é o servidor de testes. Porque quando uma skin chega pra você, ela passou um pet antes no servidor de testes pra testar pra ver se tinha algum bug, se tinha algum problema. Então é basicamente assim que funciona o LOL. Eles lançam um novo pet pro servidor oficial, enquanto isso já tá um pet na frente lá no servidor de testes. Vamos aqui para uma publicação no Reddit mostrando as novas skins. Essa publicação aqui eu já mostrei pra vocês há muito tempo. Ela praticamente acertou tudo essa publicação no Reddit. E ela dizia que ia chegar a skin em Shanghai pro Jin, pro Nautilus, pro Shogar, pra Nico, pro Rei Destruído. Na verdade não era Rei Destruído Shanghai, o que teve de Rei Destruído era Lunar Beast. Novas skins Crystal Rose, isso aqui foi acertado. E as skins de Fera Lunar pra N já vão listar Darius. Essa lista praticamente acertou tudo. Então eu tô imaginando que realmente vai chegar essas novas skins que a gente tá pensando de Yumi e Mausaha Abelinha. Essas skins vão chegar apenas no pet 11.6. Isso aqui é importante de dizer pra vocês, é porque o que vai aparecer nesse pet agora de amanhã é o 11.5. Então eu imagino que não vai chegar skin pra Yumi e Abelinha e nem pro Mausaha Abelinha, como tá mostrando aqui nessa imagem. Porque isso aqui tá mostrando que vai chegar só no 11.6 e amanhã no PBE vai ser só o 11.5. Outra coisa bem legal é que a Yumi e o Mausaha Abelinha podem ser skins de 1º de Abril. Eu não acho que isso aqui é uma skin séria do League of Legends. Isso aqui provavelmente é um daqueles trolls que a Riot faz de 1º de Abril, mais ou menos como é o Urgot e Star Guardian. Outros conceitos bem interessantes de skins mostravam outras skins que podiam ser de 1º de Abril. Como por exemplo o Singer de Pipoqueiro e o Gragas Atendente do Bobbs. O único problema do Gragas Atendente do Bobbs chegar como skin de 1º de Abril é que o Gragas recebeu uma skin Gragas Vigia Recentemente. Então provavelmente essa skin não deve ser de 1º de Abril. Talvez essas skins aqui do Singer de Pipoqueiro e do Gragas Atendente do Bobbs sejam só skins relacionadas a alguma coisa culinária. Aquelas skins de comida que tem da Akali ou Morgana Pesadelo Culinário voltando aí. Não dá pra saber. Isso são apenas conceitos que foram mostrados aqui no Twitter e que eu mostrei em um vídeo anterior do canal bem há tempos atrás. Se vocês quiserem conferir esses conceitos que podem aparecer como novas skins do LOL, dá uma olhadinha nesse vídeo. Conceitos da Riot para novas skins do LOL, Ares, Zed, Serra Elétrica, Singer de Pipoqueiro, Gragas e mais. Esse vídeo aqui é bem legal que mostra diversos outros conceitos de possíveis novas skins pro futuro. Como essa aqui da Ares, essa aqui do Zed e essa aqui da Anne. De qualquer forma eu não acho que nenhuma dessas skins vão chegar pra amanhã. Mas eu só queria mostrar pra vocês como curiosidade das novas skins que podem chegar pro LOLzinho. Outra coisa bem legal é que lá naquela live da Riot que eu comentei também. Disse tudo sobre a live da Riot lá na época de janeiro mais ou menos. Que 140 skins no League of Legends vão chegar em 2021. E essa lista de campeões que vão receber skins do LOL ficou com Blitzcrank, Kork, Caitlyn, Camille, Fiddlesticks, Galio, Lulu, Nautilus, Nunu, Rumble, Sejuani, Tankente, Rato, Vayne, Ukong e Yumi. Tá aqui todos os campeões que vão receber skins em 2021. Isso aqui tá confirmado. Eles vão receber skins em algum momento desse ano. Que ia chegar novas skins Projeto e Academia de Batalha em 2021. Então a gente pode esperar que essas temáticas vão voltar aqui no ano de 2021. É que eles comentaram que a próxima grande temática de skins seria essa skin de Embalos no Espaço. Com essa imagem que vocês estão conferindo aqui. E se fosse uma grande temática de fato, como mais ou menos aconteceu com Feralunar. Podia indicar que o próximo passe, o último passe do League of Legends dando pontos de prestígio. Seria o passe Embalos no Espaço. Que daria essas skins aqui com moldura. Por exemplo, pro Nasus Embalos no Espaço. Essa imagem foi mostrada lá na live da Riot. Então esse Nasus Embalos no Espaço tá certeza. Vai chegar no logo. Isso aqui não é um conceito. Diferente, por exemplo, dessas skins aqui que não tem nenhuma certeza. Mas o Nasus Embalos no Espaço vai chegar. Provavelmente também com o passe. E também a gente tem o Blitz Space Groove. Que é o Blitz Crank Embalos no Espaço. O Space Groove é a tradução. Isso seria uma nova skin que seria o League of Legends. Que chegaria junto com o passe da Lulu de edição de prestígio. Aqui é a Lux Space Groove. Como vocês podem conferir na imagem. E a gente teria um possível conceito da Lulu Embalos no Espaço. Esse conceito já foi divulgado há muito tempo aí. Acho que o Zaun já mostrou esse conceito. E seria que as skins Embalos no Espaço configurariam um passe. E teria uma Lulu Embalos no Espaço base. E a edição de prestígio. E esse seria o último passe do League of Legends. Dando pontos de prestígio por emblemas. Depois que acabasse esse passe da Lulu. Ou junto com esse passe da Lulu. Teria uma loja de pontos de prestígio. Essa loja de pontos de prestígio do meio do ano. Pra você gastar os seus pontos de prestígio. E você poderia pegar todas as skins de prestígio do ano de 2020. Assim como foi no final do ano de agora. Depois que passasse essa loja de pontos de prestígio do meio do ano. E expirar os pontos de prestígio. Não ia ter mais pontos de prestígio. O sistema de passes vai ser completamente diferente. Depois que acabar essa loja de pontos de prestígio. Que deve ser depois do passe da Lulu. Prestígio Embalos no Espaço. Ou junto no caso. Essa skin da Lulu Embalos no Espaço. Não está confirmado. Mas possivelmente uma nova skin que vai chegar para o LOL. Junto com esse passe de Embalos no Espaço. Que eu queria comentar com vocês. Sobre os meus palpites para as skins que devem aparecer amanhã. Você deve estar pensando assim. Tá. Você mostrou aquele tanto de skins Embalos no Espaço. Você acha que vai vir essas skins para amanhã? Pois bem. Eu não acho que vai chegar essas skins agora. E eu vou explicar bem porquê. No meu entender. Ainda não teremos as skins de 1º de Abril. Como eu comentei para vocês. Aquelas skins de 1º de Abril. Devem chegar na próxima atualização do PBE. E não essa agora. E as skins do novo passe. Não devem chegar agora. Pois antes dessa Lulu Prestígio. Que deve ser essa Embalos no Espaço. Nesse conceito aqui. Tem que chegar a Leona Prestígio. Que vai vir por 100 pontos de Prestígio. Não vai ter um evento para a Leona de Edição de Prestígio. Ela vai ser vendida por 100 pontos de Prestígio. Mais ou menos como foi aquela Soraka de Edição de Prestígio. Então se a Leona tem que chegar antes. Eu não imagino que vai aparecer nessa próxima atualização. Essas skins Embalos no Espaço. O que deve chegar mesmo amanhã. São novas skins sem nenhum evento especial. Mais ou menos como foi aquelas skins cósmicas e resistência. Que não tem nenhuma moldura. E nem croma por emblemas. São skins que a Raid simplesmente empurra. E não bota nenhum conteúdo especial. Até mesmo como foi a Soraka de Edição de Prestígio. Teria também a possibilidade de não necessariamente ser uma nova skin. Prestígio para a Leona. Podia ser uma Leona Projeto Prestígio. Podia ser uma skin antiga. Mas eu não tenho certeza. Eu imagino que realmente a Leona vai ganhar uma skin nova. E que deve ser com essa nova temática. Que deve chegar amanhã. Outras coisas a comentar. É que o patch anterior aqui não trouxe novas skins. Como eu já falei para vocês. E por isso eu acredito que dessa vez teremos pelo menos 7 ou mais novas skins. A Riot disse que esse ano ia ter 140 skins. Então dessa forma dá para imaginar que nesse patch vai ter pelo menos umas 7 novas skins. Até porque nesse anterior não teve nenhuma nova. E de acordo com a Steam. Eu vi a Steam comentando lá no Twitter. Que as duas próximas skins lendárias do League of Legends. Serão do Blitzcrank. Que é Embalos no Espaço. E Caitlyn Academia de Batalha. Então dá para imaginar que essa skin aqui do Blitzcrank. Do Embalos no Espaço. Seria uma skin lendária. Seria bem interessante uma skin lendária dele. Talvez a Steam esteja realmente correta nessa afirmação dela. E que a Caitlyn Academia de Batalha. Ia receber uma skin lendária também. Por isso eu comecei a conjecturar. Que dessa forma eu acredito que para amanhã. A gente vai ter uma nova skin Hextech. Já faz um bom tempo que a gente não recebe novas skins Hextech. No League of Legends. Eu não tenho nem certeza qual foi a última skin Hextech. Se foi do Nocturne ou do Caçadinho. Então eu imagino que para amanhã a gente vai receber uma nova skin Hextech. E as novas skins que devem aparecer no PBE. Devem ser skins Academia de Batalha. Que eles simplesmente vão empurrar sem moldura mesmo. Sem nenhum evento especial. E aí eles colocam por exemplo. Uma Leona Academia de Batalha normal. E uma Leona Academia de Batalha edição de prestígio. Tá aqui o meu chute para amanhã. Baseado nisso que a Steam comentou lá no Twitter. E não deve chegar nesse update do PBE. Mas é possível que a Riot faça cápsulas Academia de Batalha. Lembra que quando lançou a Soraka Guardiã Estelar Prestígio. Eles fizeram uma cápsula Guardiã Estelar. Então podia ser que novas skins Academia de Batalha chegassem no League of Legends. Junto com essa da Leona. E eles fizessem uma cápsula de Academia de Batalha. Só para dar pontos de prestígio. Mais ou menos como foi aquela cápsula Star Guardian. Isso aqui é um outro chute meu. Eu não acho que chega diretamente amanhã. Mas pode chegar no futuro breve essa nova cápsula. E as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes. Quais novas skins você acha que vão ficar disponíveis no PBE amanhã? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo quais novas skins você acha que vai aparecer. Será que vai chegar realmente as skins do novo passe? Embalos no Espaço? Será que vai chegar novas skins Academia de Batalha? Novas skins Projeto? Uma outra temática aí daqueles conceitos que eu mostrei no vídeo. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo quais skins você acha que vai aparecer amanhã na atualização do PBE. E a minha segunda perguntinha é a seguinte. Qual foi a última skin que o seu campeão recebeu? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo qual foi a última skin que o seu main campeão recebeu. No meu caso foi a Elise Feiticeira que eu não gostei muito. E comenta também se você gostou dessa última skin que o seu campeão main ganhou. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui. Conjecturando quais são as novas skins que podem aparecer amanhã. Comentando, lembrando para vocês um resumo de tudo que meio que está confirmado para chegar em breve no League of Legends. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui. Brincando de uns palpites. Palpita aqui quais novas skins vocês acham que vão chegar para amanhã no PBE. E se vocês gostaram desse meu vídeozinho. Clica aqui no curtir. Se inscreve no canal. E clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal. Que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo. Que são o Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa. Eu tento todo dia. Às 8, 9, 10 horas. Jogar um lolzinho. Bater um papo com os inscritos. É sempre muito divertido contar com a presença de vocês. Lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!